E aí galera, beleza mano? Começando mais um vídeo aqui no canal Galera, esse é o vídeo da minha nova moto, mano, uma XTZ Crosser 150, velho E eu vou fazer um vídeo agora pra vocês aí, fazer um motovlog agora no canal pra vocês Peguei essa moto ontem e hoje eu vou estar gravando um videozão pra vocês aí, beleza? Essa moto aqui, ela é ano de 2017, ela tá com um protetor de bengala aqui, o paralama da Lander, se não me engano Mas ela é o modelo S, ela tem um paralama aqui, pequena aqui e esse daqui Mas eu vou deixar do jeito que tá aí Gostei, mano, ficou top, mano, essa frente dela aqui, esse paralama alto aqui Do modelo Z, se não me engano, né? Parece ser um modelo Z, né? A moto tá nova demais, velho Dá uma geralzinha, né? Aqui, ó A moto tá zerada, velho Se eu não me engano, ela tá com 11.000 km rodado só Não sei se vai ficar escuro aí pra vocês não, mas 11.600 km rodado Tá muito zero, né, mano? Então partiu, rapaziada Bora lá Gravar aquele videozão Já deixei a moto esquentando aqui, né? Agora só saiu Mano, como eu disse, peguei essa moto ontem Ainda não, tipo assim, eu nem andei nela direito, né? Eu só trouxe pra cá Então vai ser, tipo assim, minha primeira impressão da moto, cara Primeiro, assim, contato que eu tô tendo com a moto de verdade, né? Bora gravar aquele vídeo pra vocês aí Espero que vocês gostem Já se inscreve no canal aqui Deixa seu like, seu comentário E tamo junto Assim, mano, já dá pra ver logo de cara Que a moto é bem confortável, velho Eu já tô sentindo a moto Bem confortável Muito confortável mesmo, mano Tipo Bem legal de pilotar ela Bem leve, ó Que jogatão Bem levinha mesmo Vamos parar aqui pra dar uma calibrada no pneu, velho Peguei ela ontem, nem sei como é que tá Olha só o cano xj Eu peguei a moto ontem E eu nem sei como é que tá De calibrar Eu vou pegar a pista agora, né? Então é bom É bom dar a calibrada, né, mano? Vamos ver aqui Quando você libera eu coloco Ah, eu vou colocar 30 Tá bom 30, né? Aí, tipo assim Como eu peguei a moto ontem Eu nem sei como que tá De calibrar Essas coisas, né, mano? Dá uma calibradinha, né? A pista vai que tá muito Baixa a calibragem Vamos ver lá Nossa Tá aos 18 Aqui tá melhor O negócio tá doido aqui Eu duvido que vocês enrolam a mangueira, galera Duvido, mano Coloca aqui nos comentários Aqui embaixo Quem faz isso Então bora lá, né, mano? Primeira vez aí que eu tô Pegando pista com a moto Mano, gostei da moto, velho Tipo Achei ela assim Achei ela bem macia, entendeu? Questão assim De conforto Eu achei ela bem confortável, galera Primeiro motovlog aí Depois a gente vai ver Potência, né? Quanto que eu consigo pegar nela Economia Eu sei que ela é bem econômica Nossa, ela é muito macia, mano Você vê o amortecedor Trabalhando legal, velho Igual os caras da XT66 Joga quinta e meia Joga quinta marcha E deixa bater corrente Você é louco É, mano, já tô pegando o jeito Já da moto Vai você ver Primeiro rolê, mano Primeiro rolê Oficial Com a Crosser Mano, motinha bacana, velho Bem confortável Tá gravando? Tá Opa Não mexo com essa aí, velho Mano, mas assim Bem macia, velho Tô gostando Aquele sinal demorado, né, velho Sinal de duas horas Vamos, fica Tô com calor aqui Mano, a moto assim É muito confortável, velho Essa aqui é a minha primeira Nossa, acho que vai tá ventando muito pra vocês aí Essa daqui é a minha primeira impressão Assim, da moto, né Primeira impressão da moto é essa, galera Tipo O primeiro contato que eu tô tendo com a moto é esse Ontem eu só andei com ela pra trazer até em casa ali Mas De pegar a pista, andar assim É o único contato que eu tô tendo é esse aqui agora Achei gostoso pra andar Muito macia Muito macia Eu não sei se agora Vou pegar um pouco de pista ali Um pouco de pista não, né Vou pegar uma pista Agora ali Eu não sei se vai ficar muito vento Beleza? Então se ficar muito vento Vocês me desculpam aí Partiu É nó ai se Você é louco, mano Que calor, rapaziada Essa moto aqui O bom dela é que ela passa uns quebra-mola Eita Preula Você é doido, maluco Cuidado, tio Quase que eu Que eu me levo ali Pra não falar outra besteira Ah, 120 já foi Tá ventando muito Tá porra Deu uma reduzida Que eu vou te contar, viu, mano Acostumado com moto Que tem mais potência, né Aí você pega uma moto 150, velho Nossa Você quer ultrapassar Você não consegue É triste, mano E aí Foi Assim Bem E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Caramba, velho. Comando, logo um comandão da polícia aqui. Logo um comandão da polícia ali, eu metendo o louco de crosser, velho. Metendo logo o top speed. Agora você imagina... Você imagina se eu tivesse com o escapamentão barulhento dessa moto aqui. Algum escapamento esportivo. Eu tava lascado. Eu tava no arroz. É, filho. Eu tava metendo logo o top speed ali, filho. Metendo logo o top speed. É doido de cara com o comandão. Cê é louco. Vai brincando. Vai com a duradona aí, mano. Da hora, hein? É, mano. Cês tão gostando do motovlog. Já vai se inscrevendo aí, já, mano. Já vai dando aquela força. Vai, filho. Não freia, não. Eu tô de crosser, filho. Se você frear, eu... Já era a minha velocidade. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo, beleza? Mano, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Vai ter bastante vídeo cá. Prócer também aí, velho. Ih, falou. Fui.